Você leu um conto que você acha interessante, um conto por dia, eu gosto de livros de conto porque eles, cada dia eu posso ler um, né, e pensar sobre ele, ou posso ler um, eu não leio todo dia, pode ser que eu leia dia sim e dia não, dia sim e dia não, lendo aquele conto. Então, eu leio um dia aquele conto e aí eu vou pensar as perguntas que me vêm à mente desse conto. Aí, no dia seguinte, eu vou pensar nas respostas dessas perguntas, com calma, sem pressa, deixando que elas venham devagar para a mente. E assim eu vou extraindo o ensinamento desse conto. No outro dia eu posso ler outro. Aliás, eu posso ler ele novamente. Esse processo que eu estou mostrando para vocês, de perguntas com respostas, vai fazer com que vocês possam ler o mesmo livro, ler o mesmo livro todo ano, extrair ensinamentos diferentes. Tem um livro que eu lia todo ano, sabe? Um livro que eu lia todo ano que eu gostava demais, um livro que eu gosto muito, que chama O Pequeno Príncipe. E todo mundo sabe que o principal ensinamento do Pequeno Príncipe é, tu te tormas responsável por aquilo que cativa. Esse é um ensinamento muito importante. E aí, veja bem. Só que, relendo O Pequeno Príncipe, eu fui percebendo que há outros grandes ensinamentos nele. E porque toda vez que eu leio, eu faço perguntas diferentes. O mesmo livro, eu faço perguntas diferentes para ele. E quando eu penso nas respostas, eu vejo um novo ensinamento, uma nova lição que esse livro tem para me dizer. Tá bom? E essa é uma maneira fabulosa de você aprender. Uma maneira fabulosa de você aprender. Por exemplo, eu aprendi, outro dia a gente pode fazer uma live aqui sobre O Pequeno Príncipe, mas... Outro dia eu aprendi que O Pequeno Príncipe é uma história sobre amizade também. E nos ensina que a amizade tem vários tipos de amizade diferentes. E elas têm maneiras diferentes de se relacionar. Você tem uma amizade que é feita através, vamos supor, de amizade, amizade para um aluno, de um pai, para um filho, mas também outras formas de relação de amizade que aparecem. Então, outro dia eu faço uma live sobre isso. Sobre O Pequeno Príncipe e as formas de leitura que a gente pode fazer dele. Então, veja bem, nesse propósito, gente, sempre quando vocês pensarem numa história e pensarem em histórias que ensinam, sempre que vocês pensarem em histórias que ensinam, eu vou ler uma história agora. Seja uma parábola, um conto, eu vou pensar nas perguntas que eu vou fazer para ele. Espera aí que tem interação, vamos dizer. Tem que pensar na criança que viveu essa mentira. Qual a lição de vida que os pais passaram para ela? Ótimo. Tem uma pergunta lá do nosso conto, Turistas Secretos. E a Valéia perguntou para pensar o seguinte. Qual a lição de vida que os pais passaram para essa criança? Essa é uma crítica interessante. Porque se os pais estavam criando personagens para viver, o que essa criança vai pensar? Vai pensar que ela não precisa ser ela mesma. Que ela deve construir máscaras e através da construção de máscaras, que ela vai viver a vida por essas máscaras. Só que ela não precisa. E se ela viver a vida dela como máscaras, possivelmente ela vai ser frustrada e triste. Então, é uma lição que ela pode aprender. Inclusive, ela pode aprender o contrário. Há pessoas que vivem determinadamente dentro de uma tradição, dentro de um propósito, e aprendem várias histórias dentro desse propósito. Só que vivem vidas completamente diferentes. Isso acontece. O Rogério perguntou aqui para nós sobre a questão da liberdade. Me lembrou o filósofo francês Etienne Boétie. Não sei se eu falei certo. Sobre a servidão voluntária. A busca do ser que não sou voluntário. Forçadamente. Então, sobre a servidão voluntária. Essa questão da liberdade. Olha, legal, hein, Rogério? Muito boa essa sua participação. Trazendo para a gente que... Quando a gente pensa nessa questão de... De servidão voluntária, né? De liberdade. Aquilo que a gente precisa construir na nossa vida, na nossa construção. E aí é que vem a questão da história como construção de ensinamento. De que maneira eu posso construir diferentes ensinamentos com a mesma história? Então, como que funciona essa questão? A mesma história constrói infinidade de ensinamentos. Depende das perguntas que vocês fizerem para ela. Então, nós vemos aí histórias que são milenares, que constroem ensinamentos completamente diferentes, de acordo com o processo que a gente tem a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus